Eu sei que lá de cima cê tá vendo a nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo a nós rimar DJ, 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 DJ Tudo que cê fez e as coisas que eu fiz, agora é minha vez, já não sou mais tão feliz Aqui estão dois MCs representando a batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sank! A palavra vai cobrir aí Vai ou começa, arrebenta Jack Mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sank! Mas isso é roda cultural, porra, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sank! Então pega a visão, deixa que eu começo a fazer um freestyle do avesso, mas graças a Deus você caiu contra o farol e vai ter um tropeço Tá ligado né meu mano, eu falo pra tudo o avesso que eu sempre tô almejando um topo, mas nunca querendo mais do que eu mereço A gente só tem o que merece meu mano, desde o começo, contra você o começo é um tropeço, mas o tropeço é um novo recomeço Meu mano, cê sabe que agora eu vou te explicar Eu posso até estar derrotado, mas ajoelhado e com a mão pro ar Ajoelhado e com a mão do ar Tá ligado que você é um animal, mas você não vai buscar a salvação Porque não subiu cego, cem mil degraus Tá ligado né mano, esse beat tá até um pouquinho esquisito Mas começou a ficar bonito e perante a você eu nunca me irrito Nada a ver mano, eu encaixo no grave Você é suave, é produtos dove Não preciso escalar meu degrau, um por dia eu escalo uma torre Por isso que chega a sua vez Te mato, você é freguês Toma com a torre, é checkmate do xadrez Você escala uma torre, porque você apoia a poeve Tá ligado né meu mano, essa rima vai prosubrir o Caleb Você escala a torre, eu escalo o monte Tá ligado né irmão, porque de cima do monte é onde Deus fica mais apto pra ouvir sua oração Ouvi a minha oração, cê sabe que agora eu sei Sobe Robin Hood, escalei a torre, parra a sexta flecha na testa do rei Isso, mesmo meu mano, sei que eu tenho um espírito nobre Meu coração não tá dentro do cofre, eu roubo dos ricos pra doar pros pobres Ei, tá pique Robin Hood, tá ligado né meu mano Só um bagulho que eu vou ter que te falar Você não tem que roubar rico pra dar pros pobres Eu vou te explicar, você tem que ensinar ele sobre os direitos Pra ele ir pra guerra e poder batalhar O que eu ensino o cobre aí pra guerra, seu louco, o jico to com a arma do outro lado Agora você entendeu que no tempo é com fama Bolsonaro quer te vender pistola, mas fala-se pra isso, sobra uma grana Marulho pra batalha, porra Marulho pra quem gostou mais da rima do MC, Fael Marulho pra quem gostou mais da rima do MC, NEL Marulho pra quem gostou mais da rima do MC, NEL Marulho pra quem gostou mais da rima do MC, Fael Quem terminou começa, reggae clara, Arnaldo tá vendo Se puder vigilar com a mão pro alto, daquele jeitão, pra não deixar a energia cair Primeiro round foi bonitão, tá ligado? Tá sendo bonito, tá ligado? Tudo bem, eu rimo lento, não quero roubar joias, roubo conhecimento Sabe por que? A rima é direta, cê entra dentro da favela e vê se tem biblioteca Eu já sou um pouco diferente, eu não rodo conhecimento, eu adquiro, transformo e passo pra frente Mas perante o Bahia você só vai contrariar É muito fácil cê falar isso com uma frase Mas patrão do ensino médio na facul não tem uma base Aê babano, cê se fudeu E o professor ainda vira pro aluno e fala Cê já aprendeu Para com seus pagos bonitos de político, prefeito É só sair do Google e pegar um livro e entender seus direitos Isso que cê não tá entendendo Enquanto você se perde no Google, nosso povo tá morrendo Nosso povo não tá morrendo porque você se desmitifica Isso não é culpa minha e não é culpa da política Estudando no Google ou no livro é o mesmo jeito O importante é absorver e respeitar os seus conceitos Para de estudar no Google, porque sua rima é incompleta Até o Google me estuda pra achar a resposta certa O Google te estuda pra achar a resposta certa Você tá enganado, alienado, é o que pede Aí meu mano, cê não manja da improvisada Espana informação, mas cheirou da fonte errada É de novo puxa papo de internet, wikipedia E não pega o livro pra ler, o incomédia Aí, isso que cê não tá entendendo Enquanto cê continua com esses assuntos, cê só vai perdendo Cê não tá entendendo que eu solto minha voz É o Iwaon, um por todos e todos por nós Aê, então você tá fugido Se você não entender, eu posso até ler traduzido Não é o Iwaon, oi, tá ligado? Só demanda É o Iwaon, a liberdade pra Wakanda Isso é o Iwaon, oi, 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 oi Por isso o perante cê perdeu no argumento e é fato Muito barulho, segundo oi, 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 oi E sem mais delongas, pode enquistar a segunda fase Barulho para quem gostou mais da rimar do NEO Barulho para quem gostou mais da rimar do Cael Barulho para o Cael Barulho para o Cael Barulho para o NEO, barulho para o NEO Barulho classificado para sempre Vai ser o respeito dos MCs que estão aqui, mano Obrigado.